Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre viajar. Curtir uma viagem dentro do avião usando Wi-Fi grátis através do seu cartão Mastercard Black Boingo Wi-Fi. É possível? Tem os benefícios do seu cartão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou com o seu cartão Black? Não interessa quem emitiu o seu cartão Black. Todos os cartões Mastercard Black no Brasil tem o benefício Boingo Wi-Fi. Você pode usar pelo mundo inteiro o Wi-Fi grátis através do seu aplicativo baixado Boingo Wi-Fi Mastercard Black e você pode usufruir aí do Boingo Wi-Fi nas aeronaves participantes. Então caso a sua aeronave que você esteja voando tenha aí a disponibilidade pelo Boingo Wi-Fi, você usaria a aeronave com o Boingo de graça, sem pagar nada. Um benefício que o Mastercard Black tem para seus clientes e usuários do Mastercard Black. Para ilustrar, vou deixar o link para vocês aqui do Mastercard Black Boingo Wi-Fi conforme o Danilo está mostrando na tela do vídeo. E vou deixar aqui embaixo do vídeo, conforme o Danilo está mostrando, onde vai ficar esse link para vocês poderem baixar também o Boingo Wi-Fi. Você vai digitar então o seu cartão, os 16 dígitos do seu cartão, para confirmar se ele é válido, tá certo? Vai abrir para você a seguinte informação, veja. Boingo Wi-Fi para portadores do cartão Mastercard oferece acesso a mais de um milhão de pontos de acesso Wi-Fi premium em todo o mundo. Conecte-se em qualquer lugar, em aeronaves, hotéis, cafés e muito mais. Primeiro vamos verificar a sua elegibilidade. Digite o número do seu cartão de crédito do Mastercard, informamos que o seu cartão não será cobrado. Então vamos digitar os 6 dígitos, vou usar então o cartão Cressol Mastercard Black. Pronto. Digitei o número do cartão, apareceu para mim a seguinte informação. Parabéns, você é elegível para o benefício, você pode aproveitar o acesso a mais de um milhão de pontos, acesso Wi-Fi em todo o mundo, em 100 países e 6 continentes. Acesso simultâneo em até 4 dispositivos, incluindo telefones, celulares, laptops e tablets. Sem taxa de home e Wi-Fi. Suporte ao cliente 24 horas por dia, 365 dias por ano. Em seguida, crie sua própria conta Boeing Wi-Fi e conclui o registro. Então vai pedir para nós aqui o quê? O nome, sobrenome, criar usuário, criar senha e endereço. Pronto, você vai confirmar. Vamos fazer então esse processo. Feito isso, você clica lá em eu concordo com o contrato e pronto, você vai receber a seguinte informação. Veja, tudo pronto, uma confirmação foi enviada para o endereço de e-mail e fornecido. Para obter mais detalhes sobre como maximizar os benefícios do Boeing Wi-Fi, para titular do cartão Mastercard, visite o mastercardboingo.com. Baixe o aplicativo iFinder da Boeing. É a maneira mais fácil de se conectar aos pontos de acesso Wi-Fi da Boeing em todo o mundo. Digite o nome de usuário e a senha que você acabou de criar para localizar e conectar aos pontos de acesso perto de você. Então eu vou clicar aqui em Android. Vou baixar, tá? Ele vai mostrar para mim o Boeing Wi-Finder e vou logar para vocês verem no aplicativo. Vai abrir um termo de se você concorda. Eu vou colocar aqui sim, concordo. Encontre o Wi-Fi perto de você. Faça download de mapas para usar offline e tal, ok? E ele dá umas informações aqui para você, tudo certinho. Conceder permissão e ele pede em seguida seu nome de usuário e sua senha. E aí, gente, eu baixei o aplicativo, ele encontrou o Wi-Fi e eu posso encontrar o host do Boeing e testar a velocidade que foi encontrada. Logicamente, dentro da aeronave, se ele encontrar dentro do avião, você vai poder usar tranquilamente, porque ele aceita em hotéis, aviões, centros turísticos, entre outros mais. Onde eu estou aqui, ele encontrou uma velocidade da internet, né? Que eu estou usando. Então, ele está pegando também a informação da internet que eu estou usando para ver se é boa ou não. E vai comunicar para mim se ela é boa ou não, se é a internet que eu estou usando. Logicamente que é boa, né? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Está aí para vocês a possibilidade de vocês terem aí internet grátis, espalhada pelo mundo afora. É um benefício que nós temos através do cartão Mastercard Black, independente de quem seja o emissor do cartão. Eu espero que vocês aproveitem, usem esse benefício que é de direito seu. Através dos benefícios do Mastercard Black Boingo Wi-Fi. Então, está aí para vocês essa maravilha de mais um benefício legal que o Boeing Wi-Fi Mastercard Black tem para você. Só lembrando que você vai receber no seu e-mail o seu login e você vai pôr a sua senha para acessar o aplicativo. Então, fica de olho no seu e-mail que você recebe o e-mail do Boeing Wi-Fi para poder acessar. Temos também um vídeo no canal mostrando como que você usa o Wi-Fi do seu cartão Elo Diners Club e Elo Nankin. Também temos esse vídeo aqui, caso vocês queiram acompanhar. Elayne Almeida, um grande abraço. Rodrigo Moia, um grande abraço. Carlos José, um grande abraço. Rodrigo Martinelli, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.